Os caminhoneiros aqui em Goiás não concordam com as propostas do governo federal. Eles afirmam que não foram seus representantes que participaram da reunião com o presidente da república. O movimento continua e pode receber a adesão de outras categorias. Detalhes na reportagem de Fernando Dantas. A paralisação entrou no oitavo dia com 21 pontos de manifestação em rodovias federais que cortam o estado, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Na GO-080 em Nerópolis e no quilômetro 515 na BR-153 em Aparecida de Goiânia, os caminhões continuam parados. Hoje pela manhã, parte dos manifestantes saiu em carreata pela BR para percorrer vários bairros da capital. Na tentativa de resolver a situação e por fim a paralisação, o presidente Michel Temer se reuniu ontem com representantes dos caminhoneiros autônomos e apresentou propostas para atender às reivindicações da categoria. Entre as medidas anunciadas pelo governo federal estão a redução de R$ 0,46 no preço do diesel, válido pelos próximos 60 dias. A partir desse prazo, os reajustes serão mensais. Uma medida provisória para a inserção da cobrança do eixo suspenso dos caminhões vazios nos pedágios, outra MP para garantir aos caminhoneiros autônomos 30% dos fretes da Conab e uma MP para a tabela mínima de fretes. Atendemos 12 reivindicações, mais ou menos, prioritárias dos caminhoneiros que se comprometeram a encerrar a paralisação imediatamente. Mas, infelizmente, uma minoria radical tem bloqueado estradas e impedido que muitos caminhoneiros levem adiante o seu desejo de atender à população e fazer o seu trabalho. Comunico e acionei as forças federais de segurança para desbloquear as estradas e estou solicitando aos senhores governadores que façam o mesmo. Mas, para alguns representantes de caminhoneiros autônomos, novamente as propostas estão longe de atender à categoria. Nenhuma proposta dessa tem da gente porque ele conversou com um pessoal que não tem nada a ver com a nossa categoria, certo? Por quê? Porque está dando baixa apenas no óleo, sendo que o pai de família precisa do gás de cozinha, precisa do álcool, etanol e precisa da gasolina, certo? Muita gente vem aqui falar, a greve acabou, não acabou nada não, gente, não é uma greve, é uma paralisação. Segundo o presidente da associação, os caminhoneiros estão aparados pela Constituição, por isso não temem o uso das Forças Armadas. Nós não estamos fazendo badena, a Constituinte dá o direito da sua mobilização, nós não estamos interrogando a pista, a pista está livre, nós não teremos o direito de ir e vir ninguém, caminhão com remédio, carga viva, ambulância, nunca foi bloqueado em canto nenhum. Como que possa ter direito de mandar um exército, uma Força Armada para poder fazer qualquer coisa quanto a uma categoria que não está fazendo mais que buscando o seu direito? Eu queria que terminasse hoje, por mim, queria voltar a trabalhar, tudo normal, hoje. Mas não é só eu, é 4 milhões de caminhão que está tudo junto e ninguém pode ter condições de falar por um só, tem que falar por todo. Para ele, existe a possibilidade ainda de outras categorias também aderirem à paralisação. Aumentou muito a adesão de empresa, não é do segmento desse, para apoiar nós. Então, corre um risco muito grande de vir toda a população brasileira, empresa, por aderir esse movimento. Aí eu procuro, como que o governo faz? No meu modo de pensar, ele está endurecendo muito, deixou os caminhoneiros tomarem força, deixou o governo perder força, agora é difícil de recuperar. Depois que o santo passa, não tenta tirar o chapéu.